Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Waldir e trago notícias todos os dias aqui do nosso Todo Poderoso Timão há mais de 5 anos, então seja bem-vindo. E o Pedro Raul, cara, ele ainda está no Corinthians, por incrível que pareça. Há mais de um mês que ele não joga pelo Timão. Não sei o que está acontecendo. Na verdade, eu até tenho aqui, como eu posso dizer, eu tenho aqui as minhas ideias. Mas, por quê? O Ramon Dias parece que ele gosta de ir sem travante, que sai da área, busca jogo, começa a jogar ali no meio campo. E o Pedro Raul não é assim. Pedro Raul é um jogador alto, ele tem bom cabeceio, é um jogador de ficar parado na área. E dá para ver que Ramon Dias não é assim. Tanto é que você vê o gol do Memphis, o Memphis teve que sair da área e mandar a bola para o Yuri Alberto. Então ele gosta disso, ele não gosta de cara paradão. Pelo que me falaram, o Ramon Dias quando jogava era assim, também era um baita de ser travante. Saía, buscava jogo, tudo. E o Pedro Raul não é esse, não é esse cara. Então, eu acho que ele não vai ser usado muito cedo. O Corinthians fez um grande investimento para trazer o Pedro Raul. Para você que não sabe, foi 5 milhões de dólares em 4 parcelas. Duas em 2024 e duas em 2025 esse ano. E parece... Não, em 2025, ano que vem. E foi um total de 25 milhões de reais que o Corinthians vai desembolsar para ficar com o Pedro Raul. Cara, ele tem contrato até 2027. A multa dele é 300 milhões para o mercado brasileiro, 300 milhões de reais para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o mercado internacional. E se eu fosse o Corinthians com essas chegadas de Hector Hernandes, Memphis Depay, Tales Magno, eu emprestaria a ele. Para quê? Você tem um jogador até 2027. Jogador jovem. Meu, deixa eu ver aqui quantos anos ele tem. Ó. Pedro Raul Corinthians. 27 anos. Empresta ele para um time de menor inscrição, para ganhar ritmo, para ganhar nome novamente. E depois retorna ele para fazer jus a essa multa recisória. Porque é um bom jogador. Eu acho ele bom jogador. Se você acha isso, coloca aqui nos comentários. Vamos debater um pouquinho. Só que no Corinthians com o Ramon Dias e essa nova safra de jogadores, perdeu espaço e provavelmente não vai ser usado tão cedo. Agora você me diz você. Você usaria Pedro Raul com todos esses jogadores que chegaram? Coloca aqui nos comentários. Grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.